Olá, nesse vídeo eu vou te passar alguns dados sobre o que foi descoberto até agora sobre o tempo de sobrevivência, que chamamos de sobrevida do coronavírus em ambientes externos ou seja, fora do corpo de um hospedeiro como vocês sabem, já falei em um vídeo anterior até agora se sabe muito pouco sobre esse novo coronavírus mas o que se sabe oficialmente é o que a gente vai tentar passar pra você agora tirando os boatos você deve ter recebido aí no seu WhatsApp essa imagem aí essa imagem fala que o tempo de sobrevida do coronavírus em vidro, papel e plástico assim como a madeira, podia chegar a 4, 5 dias no alumínio duraria 8 horas, no ferro e no aço 2 dias até e nas luvas que as pessoas usam pra se proteger até 8 horas essa foi uma imagem repassada por Instagram, por WhatsApp e que até agora não se tem comprovação desses períodos que foram mencionados aí mas eu tenho aqui uma informação pra vocês pra vocês se precaverem mais com essas superfícies segundo um estudo que foi feito pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos lá na Universidade da Califórnia, em Los Angeles e olha só, superfícies em que o coronavírus consegue se prolongar mais fora do corpo aço inoxidável, 3 dias plástico, 3 dias papelão, 1 dia cobre, que é outro tipo de metal, 4 horas esse dado é que é muito importante poeira, 1 hora e 10 minutos cerca de 1 hora e o que é que seria poeira? eles fizeram um estudo com pessoas tossindo com um nebulizador então a tosse sai naquele spray de vapor e eles descobriram que quando o vírus sai ele se torna uma espécie de partícula de poeira é o que chamam de aerossolidização essa forma aerossolizada do vírus resistiu fora do corpo humano nessa forma, entre 40 minutos até 2 horas e meia por isso a importância enorme de você utilizar a máscara se tiver com sintomas e também ter cuidado ao tossir sempre tossir aqui se for espirrar aqui nunca com as mãos porque essa mão você vai levar para o corpo vai levar para outros cantos e você pode infectar outra pessoa para vocês terem ideia esse mesmo estudo ele comparou uns dados que foram feitos com a SARS que é aquela outra síndrome com um tipo de coronavírus eles descobriram que o vírus estava presente por exemplo nos banheiros de um hospital de Wuhan e aí compararam com a SARS esse mesmo ambiente banheiro foi responsável por infectar centenas de pessoas num complexo de apartamentos em Hong Kong em 2003 na época a SARS mais uma vez é muito importante que você respeite o que está sendo dito que você leve a sério se tiver sintomas use máscara se isole não vá na rua se não tiver os sintomas se isole não vá na rua o período de incubação é de 5 dias de 2 a 14 dias acontecem os primeiros sintomas se você passar duas semanas em casa a gente quebra um pouco essa transmissão ativa do vírus e pense no seguinte as pessoas mais pobres que não tem acesso qualquer à saúde elas não vão morrer ou vão morrer menos até se você tomar esses cuidados se você não tomar você pode sim ser o responsável por matar muita gente que já não tem direito a ter uma vida decente nesse Brasil pense nisso as pessoas ethan o mais a falta o que você ou seja faz é ou